O que você faria se você tirasse uma carta de 700 reais de apenas um booster? Essa é uma pergunta que eu já quero que você responda nos comentários até antes de ver esse vídeo e eu também vou contar o que eu fiz quando eu tirei uma carta de 700 reais. Pra quem não sabe, a forma mais divertida de você conseguir cartas de Yu-Gi-Oh! é você ter acesso a uma booster box, uma caixa dessa, a minha tá aberta aqui, e nelas você vai ter vários boosters, vários pacotinhos, e em cada um deles podem vir vários cards e alguns bem valiosos. Esse blois aqui não sai nesse booster que eu mostrei e ele nem é valioso, mas ele é legal, né? São vários motivos pra uma carta ter um preço maior ou um pouco mais baixo. O principal deles é o cenário competitivo, se aquela carta for muito boa nos principais decks ou então todos os decks usar ela, todo mundo vai querer, não vai ter pra todo mundo, então quem pagar mais caro acaba comprando, então fica mais caro o preço da carta. Outra possibilidade é que aquela carta já é antiga, então também não tem muito acesso a ela, ela tem uma raridade muito bonita, muito alta, muito exclusiva, isso faz com que o preço dela suba também. E é por isso que na minha mão eu tenho um dragão branco que vale centavos, porque ele não é muito competitivo, e eu tenho aqui a SP Lironite que vale uns 700 reais. E a partir do momento que você conseguiu a carta cara, você tem algumas opções do que fazer com ela, e eu acho que faz sentido aí você embasar nisso no seu momento no jogo. Então eu vou dar opções pra jogadores iniciantes, e opções pra jogadores mais experientes, que já tem uma coleção um pouco mais completa. Vamos começar falando com os jogadores menos experientes. Nesse caso é possível que o jogador não consiga identificar que essa carta é valiosa, de repente ele nem sabe o preço da maior parte das cartas. Então é legal ou procurar ajuda com amigos seus que jogam, ou na sua loja local com outros jogadores, ou você pode fazer uma pesquisa na internet. Você pode ver o preço dela em lojas, você pode ver o preço delas em outras plataformas marketplace, inclusive onde jogadores vendem seus próprios cards. E aí beleza, você identificou que você tem um card de 700 reais na sua mão, você toma a decisão do que fazer com ele. E bom, o primeiro caminho é óbvio. A partir do momento que aquele card é caro, ele tende a ser bom, faz sentido você tentar entender se ele faz sentido no seu deck ou no deck que você tá montando. Se faz, beleza, você acaba de economizar 700 reais, o seu deck tá a um passo mais completo e você não precisa fazer esse investimento no futuro. Mas será que essa é a mesma boa ideia pra jogadores iniciantes ali, ou jogadores que tão montando o seu primeiro deck? Porque sua outra opção é vender essa carta ou trocar essa carta, e ao invés do seu deck estar um passo mais próximo de estar completo, você pode acelerar muito e de repente montar um deck inteiro com esse valor. Sim, o seu deck vai ficar faltando uma peça ali, que é essa cartinha e você abrir mão, mas um quebra-cabeça sem uma peça, mas com todas as outras 999, ele tá muito mais completo do que o quebra-cabeça com 300 e uma peça e faltando várias. Inclusive, se você nem tem um deck, mas tem o hábito de frequentar uma loja, abrir um pacotinho ou outro, você tá no momento de colecionar Yu-Gi-Oh! Na hora dessa você vende seu card e monta o seu deck finalmente. E com esse valor, você pode, por exemplo, comprar 3 decks estruturais, se o deck já vai tá bem encaminhado. Pode comprar algumas staples ali da Mega Lata do ano passado, ou então da Rarity Collection. Todas essas formas aí são muito úteis pra você conseguir bons cards e ter um deck maneiro com muito menos de 700 reais. E assim, ainda nesse vídeo eu vou contar a história do meu card de 700 reais, eu tirei ele no booster e, você tá vendo, eu não vendi ele, ele tá aqui. Mas não foi tão simples, eu vou te explicar. Mas antes pra completar aqui a minha dica pra jogadores iniciantes, eu vou te falar como, onde e de que forma você pode vender essa carta. A forma mais simples é na própria loja que você comprou esse pacotinho. De repente, eles pegam essa carta te oferecendo vale-compra, te oferecendo outros produtos ou até em dinheiro. Entenda que a loja vai pegar de você pra revender e ela vai ter uma margem, ela tende a ganhar um lucro em cima disso. Ela vai pegar um pouco abaixo do preço que ela vende. Isso é natural e faz total sentido, né? Mas você também pode vender ou trocar com outros jogadores. Sejam os próprios que frequentam essa mesma loja, ou você vai encontrar os jogadores interessados em grupos de Facebook, grupo de WhatsApp e plataformas onde você pode cadastrar o seu card. Nessas situações, sempre vale pedir ajuda pra jogadores mais experientes ou o próprio lojista que tá te atendendo. Alguém vai saber te indicar esses grupos e como fazer com segurança pra você não ter dor de cabeça. E a dica-chave pra você não ter dor de cabeça e não perder valor nessa sua carta que vale muito dinheiro é proteger ela. E a melhor forma de fazer isso é com os produtos Central Acessórios que tá patrocinando esse vídeo. A Central possui uma linha de acessórios pra card games que você vai encontrar em qualquer loja, na sua loja favorita. São os produtos que eu uso e são os produtos de ótima qualidade e com o menor preço no mercado. Como vocês viram aqui, tem deckbox mais elaboradas, que é essa que eu uso. Eu também uso muita deckbox mais simplesinhas aqui pra guardar outros decks ou outras cartas. Todas as minhas cartas estão sempre em sleeves. Isso aqui é o mais importante que você pode ter que é esse plastiquinho onde você põe a carta dentro. Isso vai fazer com que ela não risque, não tenha trito, não estrague. E você ainda pode guardar os seus cards em uma pasta como essa que eu uso aqui e eles vão estar sempre protogidinho. Central também vai ter os produtos aí de melhor qualidade. E se o seu card for caro de verdade, você pode usar até uma proteção de acrílico. Você também vai encontrar da Central. Então peça pro seu lojista produto central, acessórios. Se ele não tiver, peça pra ele trazer porque você não vai se arrepender. Então beleza, os jogadores iniciantes já sabem o que fazer com os seus cards, mas e jogadores mais experientes, com uma coleção um pouco mais completa? Eu vou me colocar nesse grupo e vou contar a minha história. Essa pequena cavaleira custa 700 reais e eu tirei num pacotinho. Eu fiquei com ela e eu não sou disso, tá? Eu não, apesar de produzir conteúdo ou trabalhar com o jogo, eu não sou de gastar muito dinheiro com o jogo. Eu abro até aqui uma quantidade legal de pacotes e quando eu tiro carta mais cara, eu sempre vendo. Até porque isso faz parte do meu trabalho. Essas vendas de cards compõem o meu salário aqui. Então, já dizendo a minha situação, eu vendo cards e compro cards pra eu ter uma coleção mais completa. Eu vendo um card de 300 e compro um de 150 sem muita culpa ou um trio de 40 reais cada somando 120. Dessa forma a roda tá sempre girando. E a minha coleção vai crescendo, eu vou montando decks e às vezes eu vendo esse deck inteiro e fico com um saldo que eu posso gastar de verdade. Inclusive, há uma curiosidade, recentemente eu adquiri um card caro, tirei num pacote também, uma Promethean Princess, e eu meio que comprei ela de mim. Eu tirei desse saldo que eu tinha pra poder ficar com a carta. Então, assim, as coisas são bem controladinhas. E eu só fiquei com essa SP porque a caixa que veio ela foi completamente abençoada. E não só saiu esse card de 700 reais, mas saiu a versão quarter century dela que eu vendi por 2 mil reais. Confiança XYZ, Eu não sei. Despojos aí. Ah, reti... Caralho! Tá, vou ter que olhar o que tá... Chate! Logo de cara, meu Deus do céu! Ai, Jesus! Ai, papai! Ainda tem dois boosters na box e os três boosters que nós separamos. Agora, pode vir foi eu a mais e pode vir ela. Jesus amado! Jesus amado! Meu Deus do céu! Daí, naquela conta de vende um card pra ter o outro, eu me dei o luxo de ficar com essa aqui. Mas eu vou vender, hein? Eu tô quase vendendo. Mas eu posso dizer também que eu não sou um jogador super competitivo. Esse card é bom e quando eu tô jogando eu uso ele, mas se eu não tivesse, eu jogaria também, eu me divertiria também, eu faria meu conteúdo também, eu ganharia meus joguinhos também. O lance é que dá pra você se adaptar caso você não queira estar no ápice do desempenho. Jogadores mais competitivos fazem grandes investimentos pra ter decks ali, 5 mil reais em um deck. Pode ou não ser o seu. Vai de você entender a sua situação. e até a situação financeira. Enfim, independente do nível que você tá, tirar uma carta legal num booster é sempre muito legal. Seja comprando os boosters, comprando a caixa de booster ou através de premiação. Por isso que é muito legal jogar torneio. Mas agora você já tá amparado, boa sorte nos seus boosters que você tire muitas cartas caras. E me conta nos comentários também aí se você já tem alguma história de alguma carta cara que você tirou. Tá bom? Inscreva-se no canal pra mais dicas mastigadinhas aqui. deixa um like que ajuda bastante. Aqui do lado tem outro vídeo. Clica nele, maratona os vídeos do canal. Tamo junto. Eu te vejo lá. É nóis!